Sobre a cidade de Palmeira dos Índios, sobre cada família, sobre o nosso clero, sobre a nossa diocese de Palmeira dos Índios, que é o Cristo Senhor, derrame a sua graça, a sua bondade, a sua ternura, sobre cada coração humano, principalmente aqueles que mais precisam da consolação divina, nossos irmãos doentes, nossos irmãos marginalizados, aqueles que são vítimas de violência, aqueles que são marginalizados, aqueles que sofrem, aqueles que padecem injustiças, de modo especial, suplicando a Cristo Jesus, a esta terra de Santa Cruz, e dito que o Senhor se compadeça do Brasil, neste momento difícil que vivemos, possa derrubar a sua paz sobre nós, o seu amor sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, passe na terra como no céu, o colosso de cada dia até hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em imitação, mas livrai-nos do mal.